A gente está de volta e hoje, de forma exclusiva, a gente tem uma super entrevista com o Thales Roberto, que há dois anos, isso mesmo, não fala com a imprensa, ele que fez a carreira na América Latina, esses dois anos, muito fruto de uma grande polêmica de dois vídeos, que deram muito fala-fala, muito mimimi, em relação à música gospel no Brasil. E o Thales Roberto me ligou, há duas semanas atrás, quando ele fez um vídeo pedindo perdão ao povo brasileiro, à igreja, às pessoas que ele, de alguma forma, se sentiu que ele tinha feito alguma ofensa. Ligou pra mim, Lincoln, você é um cara que eu trato de uma forma exclusiva, eu quero que você seja o primeiro cara que eu fale com a imprensa, e eu vou falar sobre tudo. E a gente vai agora, direto, direto pra Passos, Minas Gerais, lá onde reside o Thales Roberto, conversar nessa entrevista super exclusiva aqui pro nosso Sexta Fora Galeria Clipe. Boas novas, é, isso você encontra aqui. Aperta o play, meu bom, Thales Roberto, por aqui. Salve, salve, galera, estamos em mais um Sexta Fora Galeria Clipe, boas novas. Tem um cara que eu amo demais, estava com saudade dele, Thales Roberto. É, grande, Lincoln, Lira, meu irmão. Eu vou te rever, cara. Ficou feliz, amém, muito feliz. Muito feliz. E a bênção, assim, o fato de estar de novo aqui em Passos. Tem uma representatividade isso pra ti, né? Eu me lembro que daquela vez você falava, Lincoln, que eu fui criado aqui nessa roça, que tem uma coisa espiritual do meu pai, a gente ia pra igreja, tinha que ir pra igreja. Então, Passos, eu me lembro de uma fala tua, assim, na nossa entrevista. A galera pode conferir, tá tudo no YouTube lá, você confere lá. Ele falava assim, Thales, cara, se eu tenho um apartamento em São Paulo, sei lá, no Rio de Janeiro, eu chego na portaria, foto, não sei o quê. Quando eu vim pra Passos, é tudo tranquilo, é o lugar onde todo mundo me conhece. Isso. Tem uma referência e eu tô de volta aqui em Passos. num novo momento da sua vida, da sua carreira, em Passos. Em Passos. Passos é o lugar onde Deus me colocou, né? Deus me fez sair daqui. E esses dias eu tava orando aí, na minha casa, e eu tava falando, Senhor, que loucura. Como é que o Senhor fez isso comigo? Um cara aqui dessa cidade, pequenininha. É, aqui é uma cidade pequena. 100 mil pessoas. E como o Senhor me tirou daqui, como o Senhor desenhou esse caminho? Porque o normal é que você sai da capital, ali as pessoas te veem, uma cidade grande, você canta em igrejas grandes, e as pessoas te veem e começam a comentar sobre você e tudo, mas em Passos, até o comentário chegar em São Paulo, o cara já tá com 15 anos a mais. Não, e aqui, cara, a gente chegando aqui, aqui as coisas são mais tranquilas, né? Ó, aqui é 24 horas de silêncio, tranquilidade. Aqui é uma cidade do interior de Minas. Interior de Minas Gerais. Não sou de Minas, mas tem característica de roça, assim, de fazendas. A gente chegando de carro aqui, muitas fazendas, produção de café, de frutas, essa coisa agropecuária. É aqui. É aqui. E o carro é uma turbinação violenta, é pressão, mas Passos, é como se você... Não. Jerusalém, né? Aqui. Jerusalém. Jerusalém. Aqui é a Galiléia, né? Aqui é tranquilo. Volto pra casa, recebo, reflito, daqui a pouquinho vou na casa do meu pai. É, passei lá. Antes de eu viajar amanhã, eu tenho uma viagem amanhã. Faço um evento no leste de Minas, que é o Voinho do Valadares. Vou pra lá. Então, esse é o meu lugar, cara. O lugar pra cá que eu volto. E eu gosto de São Paulo, amo, morei, fiquei um ano em São Paulo realizando projetos lá, mas eu só me sinto 100% aqui. Rola, tipo, uma recarga de energia filiária, uma coisa assim. Você tá aqui, você tá em casa, chega primo, chega irmão, chega um sobrinho, chega aí, tio, tá? E outra, ninguém quer tirar foto, não que eu não goste de tirar foto. Mas é que eu tô aqui andando, e o pessoal me vê na rua, e o máximo que eles fazem é ô, negão, ô, Taz, ô, te vi lá, vi seu vídeo lá. Eu me lembro da outra vez, aí passou um carro assim, ai, 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 negócio tipo fazenda, né? É, ai, ai, é. Porque você não sabe quem que é. Eu não sabia quem que é. Não, não. Ah, tem um cara aqui, um amigo meu, que quando ele me vê, ele faz assim, ai, na rua assim. Aí eu tô de carro assim, aí ele, ai, eu sei o que, aí eu já respondo, ai, e vou passar. Agora, Taz, pô, tua camisa é tudo a ver, recomendo. Por que dessa pausa? Essa pausa, ela veio de um coração triste, estressado, magoado demais, muito cheio das suas razões, dos seus pensamentos, da sua maneira de ver as coisas. Aquele momento dos vídeos, aquilo que aconteceu, aquilo era meio um desabafo, assim, você tava sob muita pressão? Aquilo ali, foi, eu não aguentava mais, eu só vi o vídeo agora. É mesmo? Eu não vi. Desde aquela época? Desde aquela época, eu não conseguia ver. Na verdade são dois vídeos. São dois. Tem um vídeo de um evento que você tá de terno, e tem um outro evento que você é, tipo, um palco menor, assim. Sim, é. Eu, 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 eu vim de muitas críticas. Lancei a Bíblia, crítica. Lancei o livro, a capa, crítica. Apesar de venderem muito, muita crítica. Lancei o disco, a capa, crítica. Lancei Filho Meu, crítica. Então, aquilo ali foi um somatório de coisas, que na verdade, hoje, com maturidade eu entendo, que é uma minoria que critica. A grande maioria é abençoada, recebe aquilo, fica feliz. Uma minoria que bate muito pesado, e eu comecei a dar ouvidos a essas críticas, e chegou um momento que meu coração ficou magoado, e tipo assim, sabe quando o seu coração fala? Pra mim deu. Entendi. Eu estressei. Desgastou. Eu saí da casinha. Eu surtei. Entendeu? Então, quando eu vi o vídeo agora, quando eu fui... Numa análise mais tranquila. É, fui... Depois de passar por dois anos de tratamento de Deus ali no deserto, ali no... Jeremias, desce aqui na casa do oleiro, que eu vou falar contigo. Eu fui ver o vídeo. Eu falei, nossa, eu estava completamente maluco. Maluco no sentido de desequilibrado. Entrado na minha mente. Eu falava com você antes aqui no OVT, assim, há um certo exagero na fala. Ah, é. Há um certo... Claro. Eu sou uma pessoa que tem muita força. É muito intenso. Muito intenso. Pegada muito forte. E eu saí atirando pra todos os lados, né? Não existe justificativa pra um erro. Mas... Assistindo o vídeo, eu senti exatamente como estava o meu coração. Tem dois assuntos ali que me chocam, cara. Que é o que mais falam, assim. O assunto da grana e o assunto do pôr acima da média. O pior é que eu te acho acima da média. Eu sou um cara... Tô há 12 anos no vídeo. Sou músico. Tive banda bacana. Eu toquei com várias pessoas. Sou um cara respeitado. Eu te acho acima da média. Mas uma coisa é... Parece que é eu avaliar dessa forma. Outra coisa é você falar, né? É. Tem coisas no nosso meio que você não pode falar. Não. Jesus falou uma coisa, assim, que você vai falar, é muito importante. Que seja a boca do outro que te louve. Exato. E não a sua. Exato. Então, Deus falou isso. Aquilo ali, Língua, como é que você pode... A pessoa diz assim, Tá, mas porra, por que você falou... Baseado em que você falou aquilo? Sabe quando você quer terminar um relacionamento? Você fala assim, já que eu não vou mais, eu vou falar um monte de coisa que é para quebrar com tudo. Então, hoje eu analisei, eu não falaria daquela maneira, eu não agiria daquela forma, meu coração está completamente limpo. E eu entendo que eu errei por imaturidade, por... Porque você tem que segurar a onda, cara. Quando você tem um sucesso como o sucesso que Deus me deu, Deus me deu um sucesso muito grande, avassalador. E quando você tem esse sucesso muito grande, você tem que segurar a onda. Segurar a onda quando alguém fala alguma coisa, segurar a onda quando você vai dar uma declaração pública, fazer uma entrevista. Eu, não estou dizendo que eu sou o José da Bíblia, nada disso, eu não sou ninguém. Mas eu comparo muito a minha história com a história de José. Deus deu um sonho para ele, colocou aquele sonho nele, e sonhou uma vez, sonhou duas vezes, e ele chegou para os irmãos dele e saiu soltando tudo. Sabe? Pagou o preço animal. Animal. Falando pelos cotovelo, mandou ver, sem se importar com o que os irmãos iam pensar, porque uma coisa é você falar, outra coisa é o que as pessoas vão ouvir, e como elas vão pensar. Então, José falou aquilo e gerou uma ilha nos irmãos, porque como você vai dizer que os irmãos vão se curvar diante de você? Se Deus for fazer algo sobrenatural, algo que contraria a regra, algo que é contra o sistema ali, Deus vai fazer, mas o próprio Deus que vai fazer, ele se encarrega de informar quem tem que informar. Não é você que chega falando e tal. E outra coisa, o sentimento do sonho que Deus coloca em você, ele precisa ser trabalhado dentro de você. Você não pode receber um... Porque Deus falou comigo sobre nós sairmos das quatro paredes e anunciar o Evangelho. Não, isso que eu queria falar. Tem uma coisa também da tua fala ali, tem um incômodo em você, acerca de um chamado, e eu sempre converso isso com você, já conversamos isso em off, em outras oportunidades, que eu percebo que Deus tem sobre a tua vida, Thales, uma quebra de paradigma e um chamado de evangelista. Você tem uma pegada para fora, de dentro para fora, que poucos têm no nosso meio. Hoje há um abandono às missões, hoje há um abandono a uma chamada evangelizadora da igreja, todo mundo sabe disso. Só que, tipo assim, você pensou, por exemplo, eu vou fazer só música secular, passou isso na sua cabeça? Não, nunca. Muita gente interpretou isso, mas eu precisava ouvir de Deus e ser trabalhado por Deus. Tipo, Deus me deu uma visão, eu creio que a minha música tem, a música que Deus me deu, ela tem uma unção para fora, mas não cantando as coisas de fora. Como Deus falou para Moisés, quando vocês chegarem na terra lá, dos ferezeus, dos gemuseus, dos gigazeus, dos erveus, não se misturem com eles, não façam aliança com eles, não dê os seus filhos para casar com as filhas de Deus, não dê os seus filhos para casar. E o que eu entendo hoje? A minha música já era secular. Sim. Ela já é. Não entra. Já tem essa linguagem. Já entra. Já é secíclico. Você não precisa cantar coisa deles. Sim. Canta as coisas de Deus, porque a música vai, ela chega lá e ela transforma. Então, assim, eu estou voltando. Por quê? Porque Deus falou comigo. A igreja brasileira, e eu falo assim como, eu sou a quarta geração de homogélicos na minha casa. Meu bisavô é da primeira geração de convertidos no Brasil. Uau. Eu falo o nome da igreja. Aqui nesse sangue aqui, corre a história, né? Corre a história da igreja no Brasil. Na minha casa tem bíblia de 1917. Uau. Impressas em Portugal. Uau. Então, o que eu te falo é o seguinte, a igreja sentia saudade de você como sentia saudade de você. Da pegada evangelística. Essa pausa, assim, me deu uma ansiedade, né? A igreja deve ter te cobrado, em Itália, cadê você? Muito. Cadê você aqui nas igrejas? Cadê você nos eventos evangelísticos? Cadê você? Cadê você? Como chegou isso, assim, pra agir lá em você? Não, eu vou fazer um vídeo pedindo perdão, assim. Eu, primeiro, depois de falar, eu fui pro deserto. Porque eu precisava de ir pro deserto. E a bíblia fala, né? Jesus foi pro deserto. Ele foi levado ao deserto pra ser tentado, pra ser provado, pra... E todo mundo tem que ir pro deserto. Eu fui pro deserto. Quando eu cheguei ali, eu comecei a refletir sobre tudo que era a minha vida. E nesse momento, Deus abriu a América Latina pra mim. Buf! Nos 20 países, a minha música estourou ao mesmo tempo. Que lindo, né? Ao mesmo tempo. E aí, eu não me calei. Eu continuei pregando, eu continuei ministrando, eu continuei fazendo shows lá fora, mas... Sabe o que é esse tratamento? Sabe o que isso significa pra uma pessoa? Você tem muito sucesso no seu país. De repente, Deus te dá outros 20 países, mas não é o seu. Sim, é diferente. Então, tipo, fora da sua casa, você consegue esse reconhecimento. Dentro da sua casa, você não consegue. E eu comecei a me sentir assim. Mas isso era Deus comigo. Trazendo os meus sentimentos pra fora. até que eu tivesse saudade da minha casa, do meu país. E ele dissesse, existe um caminho. E ele me disse, existe um caminho. Você agora tem esses 20 países, mas existe um caminho pra recuperar o seu. Eu falei, qual? O caminho do perdão. Mas por quê? Porque você errou. Mas o senhor não falou comigo que era pra sair, pra evangelizar? Não, mas eu falei que era pra sair, pra evangelizar, mas eu não falei que era pra você destruir, jogar uma bomba, em tudo. E aí Deus começou a me ministrar. Você errou na maneira de fazer, você deixou a sua carne fazer e tal. E aí quando Deus começou a me ministrar, eu comecei a pedir perdão pra Deus. Deus me perdoa porque eu fui maturo. Deus me perdoa porque eu fui infantil. Deus me perdoa porque eu não medi as consequências. E você me pediu perdão. O que importa é que o senhor seja glorificado e que eu diminui, que o senhor cresça. e consegui pedir perdão a Deus e eu emagreci assim, espiritualmente, uns 30 quilos. Mas ainda faltavam uns 30. Mas eu não entendia, né? Vou pedir perdão a Deus, tudo certo. Tudo certo. Agora é Deus. Pedi e Deus falou, eu vou fazer. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. É, a gente dividiu em duas partes de um conteúdo muito bacana da importância do Thales Roberto no nosso meio. Semana que vem, sexta-feira que vem, tem mais Thales Roberto por aqui. Espero que você tenha gostado. Escreva pra gente, participe, mande e-mail, interaja com a gente que a gente vai ficar super feliz. A gente fica com mais um pouquinho da musicalidade desse cara feríssima. Sejam cheios do Espírito Santo, Thales Roberto. E a gente se encontra. Uma coisa que me marca aí, nesse início de conversa do Thales, é justamente essa questão do perdão, né? A gente começou a conversa falando da saudade por ele e tal. Às vezes a gente tem um problema com algumas pessoas e a gente, fruto de orgulho, né? Fruto de algumas barreiras internas, a gente acaba não exercendo o perdão. E o perdão tem essa coisa de aliviar toda uma pressão em relação àquilo que a gente carrega. Exerça o perdão. O Thales, eu falei da saudade da igreja por ele, assim, todo o respeito que eu tenho pela carreira dele, pelo ministério dele. E ele viu a importância disso tudo e percebeu que, de repente, exagerou em algumas coisas. E é muito legal quando a gente tem essa autocrítica e o Senhor, ele vem e preenche com tudo e ele faz toda a obra. Ah, não sei o que vai acontecer se eu pedir perdão. Peça perdão, arrependa-se e coloque o resto nas mãos do Senhor. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau.